Tudo bem, mancebos e mancebras? Eu combinei que ia corrigir mais uma questão fazendo um balanceamento. Anteriormente, balanceamos a reação de combustão do gás metano. Agora, temos a combustão do gás butano, que ao queimar, reage com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de carbono e água. No vídeo anterior, eu esqueci de chamar um detalhe para uma coisinha para vocês. Numa equação química, a gente pode colocar ao lado de cada substância entre parênteses e essa informação sobre o seu estado físico. Então, por exemplo, G entre parênteses significa estado gasoso. É o que é válido aqui por butano, oxigênio e dióxido de carbono. O Vzinho entre parênteses significa estado de vapor. Vapor e gasoso é praticamente a mesma coisa. A única diferença entre vapor e gás é que o gás é possível você conseguir uma transformação do gás por líquido com variação de pressão, o que não é a mesma coisa para o estado de vapor. Mas o importante para a gente aqui agora é fazer o balanceamento. Então, vamos tentar encontrar os índices, os coiscientes estequiométricos, que nós vamos colocar na frente da fórmula de cada substância, que vai fazer com que o número de cada átomo, antes e após a seta, seja igual. Como eu falei com vocês, pode começar por qualquer elemento, desde que ele não esteja em mais de dois lugares ao mesmo tempo. Então, não vou começar pelo oxigênio mais uma vez. Vou repetir a estratégia que eu usei a última vez. Vou começar pelo hidrogênio. Eu tenho 10 hidrogênios, 10 H antes da seta, e tenho apenas 2 após a seta. Eu vou experimentar, colocar 1 aqui, 1 vezes 10, eu tenho 10 hidrogênios antes da seta. Após a seta nos produtos, eu tenho só 2. Que número que eu multiplico 2, que vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. O H hidrogênio está balanceado. Vamos para o outro elemento. Quando eu coloquei o 1 aqui, 1 vezes 4, eu estou falando que eu tenho 4 carbonos, 4 Cs. Vamos, antes da seta, vamos olhar depois da seta? Depois da seta, só tem o C aqui no CO2. Aqui só tem 1 carbono, porque esse 2 aqui é do O. Então, 1, para dar 4 como antes da seta, eu tenho que multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4 carbonos. Depois da seta, eu tinha 4 antes. Está perfeito. Só falta balancear o oxigênio. Vamos ver quantos oxigênios que eu tenho após a seta para balancear o antes. Após a seta, eu tenho oxigênio aqui, 2 vezes 4, 8. Mas tenho aqui também, 1 vezes 5, 8 aqui por conta do CO2 e 5 aqui, 8 mais 5 dá 13. Eu tenho 13 oxigênios depois da seta, tenho que ter 13 antes da seta também. Para ter 13 antes da seta, que número que eu multiplico por 2 que dá 13? Não vai ser um número inteiro, porque se eu usar 6, 6 vezes 2, 12. Se eu usar 7, 7 vezes 2, 14. Eu vou ter que usar um número não inteiro, tá? 6,5, tá? 6,5 vezes 2 vai dar 13, tá? A gente poderia expressar desse jeito o número com vírgula, ou então na forma de fração eu poderia ter expressado como 13 sobre 2, tá? Qualquer uma das duas formas, 6,5 ou 13 barra 2, tá? Corre até o mesmo número, tá? Vocês vão me perguntar, podem estranhar, nossa, pode usar um número não inteiro? Não tem nenhum problema, tá? Isso aqui é mais ou menos a proporção que as coisas reagem. Então, para a reação acontecer na proporção certinha, para cada um montinho de butano, você precisa de 6,5 montinhos de gás oxigênio, que vai resultar em 4 montes de dióxido de carbono e 5 montes de água. Então, não tem problema não usar o número não inteiro. Agora, se você não gosta de número não inteiro, se é uma questão, por exemplo, uma questão fechada, que geralmente pede para usar os menores números inteiros, uma estratégia para transformar esse número não inteiro em inteiro é fazer uma multiplicação. Se eu multiplicar isso aqui por 2, isso aqui vira um número inteiro, não é? Então, só que eu não posso multiplicar só esse coeficiente, eu tenho que multiplicar todos. Então, se eu multiplico aqui por 2, 1 vezes 2, 2. Se eu multiplico aqui por 2, 13 barra 2 vezes 2 vai dar? 13, 6,5 vezes 2, 13. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. Essa resposta também vai estar correta, tá? Se você balanceou corretamente uma equação, qualquer outra resposta com números múltiplos, que seja uma multiplicação daqueles números que você encontrou primeiro, também está correta, tá? Vamos conferir se está correto mesmo? Se está correto, eu vou ter a mesma quantidade de cada átomo antes e após a seta. Vamos ver? A. Carbono, símbolo C, antes da seta, 2 vezes 4, 8. Após a seta, o carbono, 8 vezes 1, 8. 8 depois da seta, 8 antes da seta. Hidrogênio, H. Antes da seta, 10 vezes 2, 20. Após a seta, o hidrogênio, H. Ele está aqui na água, 2 vezes 10, 20. 20 depois da seta, 20 antes da seta. Oxigênio, o O, está aqui na substância O2, antes da seta. 2 vezes 13, 26. Após a seta, ele vai estar em dois lugares. No CO2, 2 vezes 8, 16. Mas vai estar também aqui na água, H2O, eu tenho 1 O, vezes 10, 1 vezes 10, 10. 16 com 10, 26. 26 nos produtos, depois da seta, e 26 nos reagentes, antes da seta. Está balanceado em equação. Na sequência, vamos fazer o balanceamento de outras equações.